Cuidado, ah o principal velho Twitch princípio pra baixo Mostra, cuidado de te varar em janela pra lá Peguei dois de choque Peguei um set motor Eu acho, não, o portal ta aqui Opa Tô marcando o piano, tá mostra Cuidado de te varar em janela pra lá Varanda, é, varanda e biblioteca Tá guys Eu mato se tiver janelão Nossa fui em quartal aqui Porra Matou o motor Ó, ta gravado do lado de fora Deixa o clipe, deixa o clipe Deixa o clipe Deixei Deixei Eu acho que eu achei Pau Ai esse diabo Ai oi youtube Como vocês estão, tudo bem? Deixa o like e se inscreva no canal Tá lá Pega Dronar no servidor Pega Sai, sai, sai Peguei, peguei Pedro Peguei, peguei Peguei, peguei Varanda, varanda, varanda Você pegou em baixo? Peguei, peguei, eu quero em baixo Pedro Eu tenho C4 Eu tenho C4 Suspeito Ah, pô, 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 pô Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Garagem em cima tem um Ah, em baixo, pô, pô, pô Vou empurrar ele, vou empurrar ele Corre, corre, pô, pô, morri um aí Atou ele, pô Espera, 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 espera Tô no paredão, tô no paredão Tô no paredão Tá em baixo Que o user Tá no vazio, tá no vazio Tá no vazio, tá no vazio Eu vou botar a baixa nela pra gente não fazer um negócio Eu tenho um caos de tube garagem Eu tenho um caveiro também Ah, subi no caveiro também Ah, subi no caveiro também Boa Tão dominando bobro aqui agora Eu acho que tem montanha né, E.K. Não, montanha não Marca no bombeiro, marque pra cima escada Tô marcando, tô marcando Pegue a janela Pegue a waste, pegue a waste Pegue a waste Pegue a waste, tá guys Tô caveira E.K, fica agachado, deixa os cara avançar em você Confia em mim, eu pego todo mundo subindo em você Não tem como te matar Tá Ó, o doente tá subindo já Confia em mim Ó, vai entrar bomb Vai entrar bomb, sense Entrou bomb, entrou bomb Vem pra cá, E.K Vem pra cá, relaxa Eu mato, eu mato Mais um paredão E.K Vem aqui, vem aqui Vem aqui comigo, Vinarade Vem aqui, Vinarade comigo Tá merda Ah, eu ativei os dois Isso aí, Nero, tá na rádio Não, não, da rádio eu peguei Fora do Brasil, fora do Brasil Lá embaixo, lá embaixo Pega não, pega não Pega não Ele vai cair na frota Swapping mechs Nice guys Boa guys Cuidado guys Boa monster Peguei, peguei um avançou Tá no verde Verde, 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 verde Parando no verde Aí mesmo, aí mesmo Tá contigo Ó, 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 eu tô indo janela pra luz Mano, vira, vira solário Vira solário, vira solário Vira solário Vira solário Ó, tem luz aqui Eu olho, eu olho Tem há mais Dinheiro É Еitas Bom dia Você já está na Marta É a esquerda Fora Pretação Menina V trabalhar Duas Fim Raim Queira Hallo v клíng Não, não, não Um de vida, um de vida. Boa. Vou bugar a caveira. Ligando, mais outra. Construção tem um. Peguei a reconstrução. Nada de caveira. Porta suíte, porta suíte. Para a vira, para a vira. Vai lá para o taco. Pegou, boa. Colchão, colchão último. Vem sentião, vem sentião comigo. Tá do lado, tá bom. Boa, galera. O bicho tá por aqui. O bicho tá na costa de vocês. O bicho tá na costa de vocês pela caveira. Achei, pela caveira, caveira, caveira. Se ele for a garagem, eu aviso. Boa, Monster. Não tem um. Não tem mais drone launch, tá? Boa, Monster. Calma, galera, calma. Vamos pegar o Sateauncrunch. Vou pegar o Sateauncrunch, vou pegar o Sateauncrunch e vou pegar o Sateauncrunch. Vou pegar o Sateauncrunch, vou pegar o Sateauncrunch. Eu tenho um pão. Eu tenho um pão. Eu tenho um pão. Pega o drone, mano. Eu tenho um pão aqui, ó. Tem carro com a câmera. E o Rota-Port também. Quebrou um elétrico. Até, mano. Pula, Monster. Eu vou subir a escada, eu vou subir a escada. Espera, eu vou subir a escada. Azul, azul, guys. Pode subir, pode subir. Tô marcando aqui, ó, essa porta cozinha. Pegou a principal, pegou a mão atrás. Reloading, cover me! Por que tem que ganhar pra aí, pega aí? Não. Tô até no principal mesmo. Ganha tempo, viado. Você pode ir lá pro fundo do bomba, velho. Lá pro fundo do mapa, velho. Peguei, peguei, morri, peguei, morri. Pegou, me deitou. Vai abrir ali naquela, na paredão. Paredinho. Ah, não. Sei lá, onde eles... Coitou isso aqui? Vé, tem que ficar no pátio. 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 Boa. Entra no pátio, entra no pátio, entra no pátio. Boa. Nossa, que mala. Cuidado. Que que é isso? Que que é isso? Tchau, tchau. Tchau.